Oi, gente! Tá começando o último de férias com a Tere. Nesse programa eu vou mostrar receitas pra fazer, comer e beber na estação mais quente do ano. Hoje, o que eu vou fazer hoje? Bolo de carne. A receita de hoje é um bolo de carne de porco. E eu vou começar temperando a carne. Colocando alho em pó, creme de cebola, porque eu gosto, sal, A Organização Mundial da Saúde estabelece que devemos ingerir no máximo 5 gramas de sal por dia. Mas esse sal não salga. Pimenta do reino, salsinha, um ovo pra começar e farinha de trigo. Agora eu vou misturar muito bem com a mão. E é óbvio que a minha mão tá limpa. Pra abrir essa carne, porque ela é recheada, eu esqueci de falar, eu vou usar um plástico filme pra auxiliar. Vai facilitar na hora de enrolar. Ajuda aí, João! Passar um óleozinho na mão, né, pra não grudar. Aí eu vou abrir com a palma da mão, num formato retangular. E tenta deixar o mais fino possível. Carne bem abertinha. Vamos rechear. Vou começar pelo pimentão. No sentido do comprimento, tá? Senão vai ser impossível de enrolar. Espirafre. Cogumelo. Queijo mussarela. E bacon em fatia. Acomoda tudo muito bem. Lembra também de deixar uma bordinha aqui e aqui, nas laterais. Vamos começar a enrolar. Dá uma fechadinha nas laterais. Agora eu vou transferir isso pra uma folha de alumínio, enrolar e levar pra churrasqueira. Tirei o plástico, obviamente. Agora tá no alumínio. Eu vou fechar bem. Um reforço. Agora eu vou... Agora eu vou levar pro fogo. Por mais ou menos 30 minutos. Depois que passaram os 30 minutos, eu abro, mas sem tirar o papel alumínio completamente, e pincelo com geleia de pimenta. E eu vou repetir esse processo algumas vezes até a carne pegar um pouco de cor. Acho que tá pronto. Vou só tirar o alumínio, porque ninguém quer comer papel alumínio, e ver como é que tá. Agora chegou a hora da verdade. E vai ter um ventinho. Tá delicioso. O cogumelo e o espinafre deram uma molhadinha por dentro, então tá super suculento. A junção também do agridoce tá sensacional. Olha, acertei. Vixe a técnica. Hum, peguei um bequinho. Rendimento. 4 pessoas. Comem assim como um prato principal. Se for só um complementinho no churrasco, dá pra colocar aí umas 6, talvez. Tempo de preparo. Pra fazer a massa da carne, super rápido. Vai mais ou menos, sei lá, 10 minutinhos. Mais uns 10 pra rechear e enrolar. Mais uma horinha do tempo total de churrasqueira. Então, 1 hora e 20, mais ou menos. Clima. Acho que dá pra ser quando tá caindo o dia pra noite, assim, quando já tá mais ameno, o calor, tipo, 27, 28 graus. Acho jóia. Momento. Churras com a galera, né? Esse foi o último de férias com a Tere. Eu espero que vocês tenham aproveitado as férias de vocês. Quem teve, quem não teve também, né? Espero que tenham aproveitado esse verão, esse clima quente. Comentem aqui, façam as receitas, me mandem elogios. Um beijo e tchau!